As bichas gamers, os gamers mesmo, né? Que o nome Germes veio de gay. E de Mers. Então, elas sofrem muito preconceito nos jogos? Ai, sofre. Mas eu xingo de volta, tá bem? Então... Tipo assim, eles me xingam, aí o pessoal fala Ai, não, você tem que politizar, explicar que não é assim. Eu xingo de volta, xingo até a terceira geração da família. Mas a gente não tem paciência. Cala a boca, vai tomar no... Você já conseguiu arrumar algum boy jogando? Ai, amiga. Não sei nem o que eu te dizer. A gente... Não, você é mulher. É. Óbvio. Sou mulher. Mas a gente... Tem dúvida disso? É porque eu olhei... Eu não tenho barba, não. Pegou um ângulo aqui... Tá. Aqui tá meio verde, mas é porque... Enfim, né? É, foi uma alergia que eu peguei da minha makes. Tá. Então, o que acontece? A gente que trabalha com uma coisa mais artística... Eles acham que a gente é um palhaço, então eles admiram mais... Tá perdendo? Aí eles admiram a gente mais pela caricatista, palhaçada. Aí quando a gente vai querer namorar, eles falam... Conta uma piada. Aí falam... Você tá achando que eu sou o quê? De Dimocó? Você acha, inclusive, que os jogos hoje é a nova sala de bate-papo? Sim. Nossa, minha filha... Fala muita pegação, catação, fritação. Muita pegação. Às vezes você cai num jogo que é pra matar zumbis, fluir de cabeça, e as bichas tão comendo até o zap. Mas você tem alguma coisa contra a Anitta. Eu não tenho. Ou ela tem com você, né? Deixou muito bem claro. Ah, ela tem contra mim. Você se sentiu mal quando você participou do programa da Anitta? Péssima. Péssima? Horrível. Não me deram nem água. Por quê? Sério? Me chamaram pro camarim pra lanchar. Só tinham dois amendoim. Nossa, mas pro camarim dela? Foi fechar a porta na hora que eu entrar. Esse gay não entra aqui. Não, brincadeira, gente. Ai, foi divertido. Ai, que cheiro bom. Nossa. Nem parece que tá o dia inteiro sem tomar banho. Você é gay? Não. Ah, tá. Como é que você falou? Ah, eu falei quê? Não, eu falo bastante. De gay? Não, não. É, eu tenho. Você achou que eu era gay? Que você era gay? Não, eu tinha certeza, né? Beleza. Mas um negócio com vocês. Como é que vocês se conheceram? Você e o Ted, Sabino? Bate papo, ó. Super. Você tem alguma coisa contra nós gamers? A comunidade gamer? O problema é que vocês são antigos, né? Ninguém mais sabe quem é Ted. Eu já não sabia quem era Pati. E quem é novo? Quem é Ted eu conheci aqui. Várias crianças chamaram ele pra tirar foto. Algumas crianças. Sim, mas é isso. Crianças, se resume, é isso. Ah, não. Você odeia infantil juvenil, assim. A comunidade criança, se odeia. Eu odeio. Então, não é nem que eu não gosto. Porque eles me xingam e falam que eu sou viado. Eu odeio mesmo. Mas e essa mira? Quer ficar inventando o que não é? Mas me chamam de homossexual. Peruca. Não sou viado. Eu sou machista. Sou machista. Tá? Artista viada. Mas primeiramente artista. Depois pode chamar de viado. Antes artista. Eu, hein? E vocês, gente? Não quis migrar pra esse público? Como que é? Não entendi. É um público viado. Ah, não. Mas tem um público viado que me adora, eu acho. Eu migrei. Por que que tu migrou? Porque eu inventei que era militante e começou a dar certo. Ai que horror. Ai que horror. Eu não duvido. Qual artista que você conhece que começou a inventar que era militante e começou a dar certo? Ai, tô zoando. Não, mas... Mas tem algum artista que começou? A lacra militante deu certo em você? Não sei. Deixa eu pensar. De boa depressão, brincadeira. Mas... Quer agora a pergunta? Obrigada. Se você foi pra homossexualidade pra lacrar? Ai, não. Brincadeira. Não era nem essa a pergunta. Tá, mas pra carreira infantil. Eu só tinha uma certeza. Acho que quando o médico puxou assim da minha mãe, ele falou... Hum, é viado. Quando ele bateu assim, esse daqui é bicho. A primeira coisa. É viado, bicho. Mamãe, mamãe. O médico, no caso, ele bateu, tipo, nas suas costas. Não. Quando bateu na bunda, aí foi onde você começou a chorar. Exatamente. Não foi. Não para de bater. Já aprendeu a falar com uma hora de vida. Ai, foi bapho. E aí, amiga... É porque eu sou aquele tipo de viado que não consegue esconder. Aí eu comecei a falar um monte de merda na internet de coisa de viado. Aí os viados se identificaram, aí julgou um monte de viado. E deu certo com os viados. As drags no Brasil não é levada a sério. As drags no Brasil não é levada a sério. As drags no Brasil não é levada a sério. Quer pagar um kc com 50 reais. Os games no Brasil não são levados a sério. Obrigado por isso. Os games no Brasil não são levados a sério. As blogueiras no Brasil não são levadas a sério. Não são levadas a sério. Não é sério. Essa é a música que a gente vai cantar, entendeu, gente? Gostei, entendi. Mas como que é o quadro? A gente canta e ele... Como que é o negócio? Ele toca e a gente canta, né? É só aí. Ah, gente, canta e o quadro. Hoje, gente, tem que ser do Charlie Brown. Charlie Brown. Ele foi homenageado. Charlie! Ah, blogueirinha, você gostava? Não, mas tem que homenagear. Yeah. Quando começa, vamo lá. Quanta luz do dia. Mas que preguiça boa. Me deixa aqui não. Hoje ninguém vai estragar meu dia. Só vou gastar energia pra beijar sua boca. Fica comigo então. Olá, x Beck. Tá te pega. Alguém te perguntou". Quão é que foi seu dia? Não me não me casar. Quem tem uma palavra amiga? Uma notícia boa? Isso faz falta no dia a dia. Tenho certeza! Quem são essas pessoas? Mas saberia se lembrar Que existe um lado bom nessa história Tudo que ainda temos a compartilhar E viver, e cantar Não reforja como seja o dia Como se vê, adiar O que lhe falta é lançar, alegria Tão natural quanto a luz do dia Fráuel! Lindo, Ted! Lindo, Ted! Tem até feio especial ali das falas Fazer carreira só, o Pati, você destacou a apresentação do Galo Cicotinha Ele é maravilhoso, eu sou melhor O Pati foi um apoio moral Eu jogo games, gente, eu não sei cantar Agora é a vez das meninas, tá? Vamos militar nessa música, vamos? Só que são meninas cansadas São meninas cansadinhas, tá, gente? Meninas que estão com o cabelo acoplado Sim, só que não é na cabeça, tá bom? Então a gente agora... A gente vai ficar sentada e vai cantar Vai ser uma coisa mais Caetano Veloso, acústica, sentada Tá, você vai fazer o início Eu vejo na TV que não é sério Vejo que o Gondinho na TV não é levado a sério Não é sério Não é sério Não é sério Eu vejo que a Foquinha não é levada a séria Eu vejo que a Foquinha não é levada a sério Eu vejo que a Day também não é levada a séria Que perdeu o The Voice O jogo de Minecraft não é levado a sério O YouTube de Minecraft não é levado a sério Não é levado a sério Eu vejo que a carreira internacional da Anitta não é levada a sério Não é levada a sério Eu vejo que a carreira não é levada a sério Não é sério Não é sério Eu vejo que o Henry não é levada a sério Eu vejo que o Henry não é levada a sério Eu vejo que o Henry não é levada a sério Olha pra cá no TED Não é sério Eu vejo mãe de pet no Brasil não é levada a sério Mãe de pet no Brasil não é levada a sério Beijo que é mais de perto no Brasil não é levada a sério, não é sério A militante no Brasil não é levada a sério A militante no Brasil não é levada a sério A militante no Brasil não é levada a sério Não é sério Tem mais algum? Nem mais um change? Deixa eu fluir Uh, 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 uh Glória Groove! Vai segurando Eu encerrei a minha militância Só a última Vejo que a drag queen no Brasil não é levada a sério A Lorelay Fox do Brasil não é levada a sério Não, é sério. Obrigada, Brasil. Uhul! Essa foi uma canção em forma de militância. Samira, vai cantar um pouquinho pra gente agora a sua música, na madrugada? Madrugada não tem fim O silêncio é meu amigo A bebida está no fim E sem você eu não consigo Os fantasmas não me deixam só Não consigo mais fugir Talvez isso seja um sonho E você irá surgir Era séria a música, então? Nossa, ela sabe cantar mesmo! Eu sei! Pablo Vidal no Brasil não é levado a sério! Pablo Vidal no Brasil não! Gente! Gostou? Nossa, adorei! Obrigada, bate palma, produção! Você não sabia cantar de verdade, não! Obrigada! Pensei que era o tutu! Nunca me bateram palma pra mim, né? Você nunca pediu? Nossa, gente! Você é vegana, Samira? Sim! Só como sapatos, gente! Meu porra! Assim, qual sapato te deixa satisfeita? Qual tamanho? 45 pra cima 45 pra cima! Nossa, você come bem, né? Você come bastante! A comida vai bem profundamente! Eu não gosto de comida vegana! Não gosto, mas vai comigo! Eu como carne! É meme! Só carne! Não acredito, Ted! Não é! Eu não posso ficar com ninguém que come carne! Mas eu não como carne perto de você! Porque obeso tem gosto de carne! Nossa! Gente, você come comida vegana, eu peço ali a minha picanha e vambora! Nunca mais falar comigo, Ted! Eu não gostei disso, tá? Nossa, a gente tá há tanto tempo trabalhando juntos e você não sabe isso! Não, eu não sabia! Você me enganou! Eu fui enganada! Eu fui enganada! Vocês vão ter que adivinhar se essa comida é ou não é vegana! Tá bom! Um prato é vegano e outro não! Fogueirinha, tá feio, tá nojento, vai comer mesmo assim, tá? É obrigação de vocês a fazer isso, tá? Se a coxinha é ou não é vegana, tá? Tá? Temos aqui uma coxinha de jaca e de frango! Isso é vegano? O que é isso, velho? Isso era uma coxinha! Não é possível isso! Isso era pra ser uma coxinha! É sério! Uma coxinha isso aqui, ó! Coxinha de Ternobyl! O que é isso, mano? Gente! Essa aqui não é sério, não! Que consistência é essa, mano? É uma tarota! Pede, sua vez, pede! Ó, mas tem frango aqui! Vai pra falar já? Não! Espera! Faz com boa vontade! Meu, hein? Parece que quer ir embora! Também quero! Nem pode estar recebendo o cachê! Vai, Samira! Eu peguei a pião! E aí, Samira? Não precisava nem comer pra saber! É ou não é vegano? Pode ir embora do programa! Não sei nem o que é isso nessa coxinha! Tem tanto óleo! Essa é... Passou glóis, né? Você retocou o glóis, Samira? Eu acho que essa é vegana! Até pra descer tá ruim! Deixa eu beber água! E essa daí sua, o Ted? Essa daqui não é vegana, mas tá ruim de descer também, mano! Sério? Não é vegana? É mais que o franguinho aqui, ó! Gente, olha que eu gostei da coxinha! Adorei! Tá uma delícia! Nossa, uma delícia! Eu não sei o que é, não! É feia, né? É feia, mas não posso lembrar as aparências! É, às vezes o que é feio... Nem tudo que é feio é ruim, gente! Pode ficar aí pra isso pra comprovar! E a coxinha vegana é... Precisa falar! Todas essas que vocês comeram! O quê? Olha aí! Tem frango na minha! Errou! Por isso! Era um frango vegano! Você pegou a amarela, Ted? Eu peguei essa daqui! É amarela, isso? É amarela! Então você pegou a que é vegana! Não é vegana! Tem frango! Tem frango! É vegana, Ted! Eu nunca ia aceitar uma coisa... É dona do programa! Eu nunca ia aceitar que colocasse sua prima aqui no alimento meu! Nossa, que gratuito! Que graça! Nunca, nunca! Tem duas perucas aqui! É... Já sabemos qual mais gay vai escolher! Tá? Então vamos lá, gente! Qual que vocês querem? Não, você escolhe a do Ted! Eu escolho a do Ted? É, lógico! Pensa, né? No abraço! Pensa bastante! Samina, pode escolher! Eu escolho! Eu acho que a dele vai ser preta! Ele tem que ter uma ligação pro peruca! Eu acho que ele também vai gostar mais da preta! Ai, que delícia! Fiz uns baby hair aqui, tá vendo? Fiz uns baby hair pra ficar mais natural, tá? Ficou bom? Ficou lindo! Ficou muito bom em você! Ficou muito bom em você! Esse rosa vai ficar com a peruca preta! Essa aqui é mais blogueira! Pra contrastar, né? Essa aqui é mais goste que eu posso... Vai ficar com a blogueira! Por que vocês usam peruca? Fica tudo na boca, mano! Vocês não! Porque eu não uso peruca, mas meu cabelo é natural, tá? Tá! É humano! Obrigado, Ralece! Olha aí! Fica tudo na boca! Qual o seu nome de drag, Patife? Não! Galáxia! Escolher o nome dele! A padrinha ele abençoa ele! Eu vou te abençoar! Vai! É? Gostei! É... Patrícia Fernandes! Olha! Eu gosto desse nome! Patrícia Faria! Eu gosto! Pathy Faria! Ele se animou! Pathy Faria! Gente, essa aqui é a Pathy Faria com vocês! Adorei! E essa aqui que é crente? Essa? Essa é! Essa é! Cláudia Cassotti! Cláudia Cassotti! E como é que vocês estão se sentindo, gente? Eu tô me sentindo acolhido pelo mundo LGBT! Adorei! Eu tô... Eu vou falar? Eu pensei que vocês ficam muito bonitas. Eu não tô! Eu tô meio feia! Mas é muita maquiagem também! Primeiro que eu não sou drag! Vai começar por aí que eu não sou drag! Muita maquiagem! Não! Muita maquiagem não tem muita, Tédio! Não exagera também não! Não tem quase nada! Não tem! Eu não passei quase nada! Não passei quase nada! Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês! Que já fazia muito tempo que eu não falava isso pra alguém! Fala! O Tédio é lindo! Ahhhh! Brincadeira, gente! Olha, esse foi um dos melhores programas que eu já fiz em toda a minha vida, gente! Gente, sério! Passou muito rápido! Já acabou? De verdade, sério! Passou muito rápido! Já faz muito tempo que eu não volto pra casa, com muita vontade de fazer cocô! Mas eu sei, eu tô muito feliz, porque a live já acabou, gente! Agora a gente vai levantar pra performance das meninas aqui! Bora! Bora pra performance! Das drags que não são levadas a sério! Vai, drag! Se apresenta! Com vocês, drag queen! Cláudia Cassotti e Marcia Faria! Uhul! 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 Obrigado, gente! Por isso que não vai dar sério! Não é levado, hein? Não é levado, hein? Não é levado, hein? Vocês acabam com a nossa fama de drag queen! Cadê? 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 Cadê Cadê? Cadê? Cadê Cadê? Cadê Cadê? Cadê 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 Cadê